Eu quero amor, que me engano a paz do meu amor Vamos iniciar agora a entrevista coletiva com o atleta Rodrigo Rodrigues Rodrigo Rocha, time futebol show, rádio web cidadania Boa tarde Rodrigo, você é o artilheiro da equipe com 7 gols Mas até ontem, no caso no sábado, estava 3 jogos sem marcar e vinha desperdiçando algumas boas oportunidades Esse jejum atrapalha na hora da definição? E agora depois do gol, você chega mais confiante para o jogo diante do esporte? Boa tarde, a gente sempre tenta manter a tranquilidade para que isso não venha a acontecer quando acaba perdendo algumas oportunidades A gente tenta se manter calmo durante o jogo para quando surgir outras oportunidades a gente ter a tranquilidade Não ficar ansioso e é isso, acho que acontece também, tem que ficar tendo desespero e aproveitar quando tiver a próxima que isso vai ser normal Tainan Melo, Vaveu Brasil Rodrigo, você voltou a marcar no fim de semana e segue como o principal goleador do time Qual a tua expectativa para o jogo de amanhã, ciente da responsabilidade que você tem de ser a referência ofensiva da equipe? Responsabilidade muito grande, quartas e finais de uma Copa do Nordeste Onde os times ali na primeira fase brigaram muito para poder se classificar Então a gente tem que fazer valer a pena essa Até a nossa classificação antecipada a gente tem que se impor, temos que mostrar a nossa força Temos que mostrar o porquê, estamos mostrando um bom futebol E se Deus quiser vai dar tudo certo, vamos começar bem esse jogo Vamos encarar da melhor maneira possível com todas as nossas forças e se Deus quiser avançar João, Nova Rádio Jovem, boa tarde Rodrigo Esses jogos decisivos serão muito perto um do outro Como está sendo a preparação para jogos tão importantes e tão próximos? É, realmente é muito desgastante pela proximidade dos jogos São poucos dias de descanso, quase nenhum dia de treino assim É, sendo muita conversa, muitos treinos táticos que acaba sendo treinos mais parados Que não nos desgastam tanto E é isso, é cabeça boa saber que os jogos são realmente desgastantes Saber que temos o Ellen qualificado para poder repor qualquer peça E isso nos deixa mais tranquilos e mais fortes Rodrigo, boa tarde O Arne, Rádio Gazeta, 98.3 Eu gostaria de saber que essa fase agora chegou aos momentos mais decisivos Tanto do Alagoano, Copa do Brasil Então não tem porquê, naquela mesma linguagem, escolher adversário É, isso para a gente não existe A gente vai encarar qualquer adversário da mesma forma Sendo um de maior expressão, de menor expressão Para isso a gente não vai ter diferença O que importa mesmo é o nosso estilo de jogo É nos impormos e fazer um bom jogo As substituições que têm ocorrido com você É mais por questões táticas mesmo O cansaço, alguma coisa, não É mais tática do próprio Moussa Ele tem conversado com você sobre isso, por exemplo Agora contra o Autos, quando ele colocou o Luiz Henrique no seu lugar, por exemplo Ali a gente estava buscando um gol A gente estava em cima da equipe do Autos A gente estava propondo o jogo Estava procurando o gol Procurando as oportunidades E ali foi uma opção dele Acho que, não sei o que se passa na cabeça dele A gente só faz o que ele pede A gente tem que entender também o que ele pede E ele queria um sangue novo ali Para dar um ânimo à equipe E acabou dando certo O que você sabe já do esporte Já está observando Quem você vai enfrentar lá na frente Os seus marcadores, principalmente Que tem muito isso da característica dos zagueiros O atacante observa bem esse detalhe, não é? Sim, a gente observa A gente acaba fazendo reuniões Para falar sobre essas observações E ontem, hoje, amanhã também Vamos ter mais informações E com isso vai nos ajudar Boa sorte, hein? Obrigado Boa sorte, hein?